A polícia civil abriu inquérito para apurar a morte do ex-prefeito de Serranos, no sul de Minas. José da Cunha Vasconcelos, filho de 76 anos. José foi encontrado morto na quinta-feira passada, numa estrada que dá acesso ao sítio dele, na cidade de Ayruoca, também no sul de Minas. Segundo o delegado que investiga o caso, Gustavo Fernandes Teixeira, o corpo já estava em estado avançado de decomposição. No primeiro momento, a ocorrência foi registrada como morte natural. Mas durante a perícia foram encontradas algumas lesões que podem ser resultantes de queda ou de agressão. José Vasconcelos foi prefeito de Serranos pelo PT em 2016 por um mandato. Em 2018, ele teve o mandato cassado por corrupção ativa. Ainda não há previsão para a conclusão do inquérito.